Oi gente, vamos começar um trabalhinho aqui com esta latinha. Já está com o primer, já secou. Nós vamos passar o azul seco, tá? O azul seco. Gente, peraí, pra gente aproveitar, desculpa, fui fechar lá. Azul seco, este, tá? Chama azul seco, tá bom? É meio difícil de achar, mas acho. Passei o primer, estava no sol e nós vamos pintar, tá? Isso aqui tá pra você, ou você usa pra pôr suculentas, ou mesmo algumas, alguns tipos de plantar, furar que nem está aqui, tomilho. Hortelã, miúdo, tá? E deixar perto da tua pia, ele vai ficar muito bacana, tá? Pinta aqui, já foi passado o primer por dentro. Então, ele secando não tem problema, mas passar a tinta lá dentro, não, tá? Não dá. Agora, nós vamos esperar secar essa demão que nós demos, se necessário for, que vai ser passar duas demão. Você secou a tua, tem sol no inverno, na parte da tarde, você já aproveita, já retira, deu uma secada, você já aproveita e já passa a segunda demão, passa o rolinho e põe pra secar, tá? Reciclagem culinária, Betinha, já volta com esse trabalho. Oi, gente, voltando com a nossa lata. Eu peguei um araminho, tá? Fiz um buraquinho aqui com prego, passei, torci. Esses araminhos aqui, gente, ó. Esses aqui, tá? Ele é tão fininho que eu tenho que dobrar ele, tá? É só dobrar, passar, torce, pega uma chave de fenda, vai torcendo, passa aqui, prende aqui e prende aqui. Agora eu vou pegar cola quente, vou pegar um pedacinho de couro e vou pôr por dentro pra não, pra uma eventualidade machucar, tá? Cola quente, né? Coloca aqui, ó, por dentro, tá vendo, ó, por dentro pra evitar de machucar, tá? Desse arame machucar, gente. Aí vem com outro pedacinho. Gente, quanto menor é a pecinha, mais trabalho dá. Então, fica assim, ó, tá? E coloquei um... Você acerta, ó. Coloquei... Um pijentinho de colar que tava aí, eu coloquei. Eu ia colocar rolha, tá? Bom, esse trabalho, eu tô no pronto, que é passar um araminho, fez um furinho, um preguinho aqui e outro aqui, você passa um araminho, tá? Porque você pode pôr essa suculenta, levar pra lá e pra cá, pro banheiro, porque suculenta adora... A suculenta adora umidade, tá? Umidade, assim, elas gostam muito. Eu tô procurando um negócio aqui que eu queria, há tempo, fazer pra vocês e vou fazer. Pera aí. Dá um tempinho aí que eu já vou mostrar. Pronto, achei. Já resolvido o problema. É que são muitos estensos. Nós temos... Essas... Isso aqui é umas etiquetas. Então, a gente vem aqui, gente, ó. Tá? Com um pouquinho do branco, nós vamos resolver. E eu vou explicar pra vocês como que é que a gente faz essas tarjinhas aqui, tá bom? Como elas são pintadas, tá? Então, é assim. Olha, eu pego um pouquinho do branco, faço isso aqui, ó. Pego isso daqui e coloco aqui, tá? Vamos supor, aqui na frente, aqui, ó. Tá bom? Suponhamos que ela tem uma tampa, tá? E... A gente coloca aqui. Bem assim, no centro aqui. Segura-se. Segura. A gente vem com esse aqui e faz isso. Tá? Se secar mais, tá, gente? Vai ficar assim. Tá bom? Então, aqui você vai pôr aqui dentro aquilo que você quer. Tá? Ó. Tá assim. Nós vamos colocar aqui na mesma altura lá. Nós colocamos e fazemos a mesma coisa. Tá? Peraí, um pouquinho mais pra cá. A mesma altura. Né? Olhamos aqui. Acerta-se bem, puxa. Peraí, gente. Isso aqui machuca o meu dedo e eu não tirei. Bom, só que vai. Porque agora eu tô sem tempo. Porque senão vai sair torta a... Pronto. É isso. Vem aqui no branco. E fazemos isso. E tira. Pronto. É isso. Tá? Ó. E aí você coloca o que você quer aqui. Vamos supor, eu plantei aqui erva doce. Então, eu tenho erva doce. Eu plantei açafrão, cúrcuma, cuminho, páprica. E, de repente, você não quer colocar nada disso daqui. Tá? Aguarda só. Pronto, gente. É este aqui, tá? É somente esse love daqui. Aí você vem aqui, ó. E coloca ele aqui. E passa esse azul novamente, que é o azul seco. Você vem aqui, bate bem, tá? Ó. Ó. Bate. Vem aqui nessa tarzinha. E faça isso, ó. Fica assim. Tá? Aí você vem aqui do outro lado, coloca novamente. E faça o mesmo. Vem aqui. Se achar que tá fraquinho, vai lá. Pega um pouquinho. Fica assim. Tá? Ó. Bacana, né? E como ele tá, assim, charmosinho, tudo, esse baldinho, pra você pôr suculenta, você leva fora do lavabo, você traz, tal. Tá? É um negócio super bacana. Aí você pega um coração, ó. Um coraçãozinho. Pega um pincel. Aqui, no dourado, ó. Pinta. Pinta esse coração de douradinho. E podemos colocar aqui, ó. Olha que charme. Isso você pode deixar... Se você não tem isso, se você tiver uma rolha, você passa isso aqui pelo meio da rolha e deixa como a rolha. Tá? Olha que gracinha. Tá bom? Olha. Aqui você pode pôr suculenta ou aquilo que você quiser. Tá bom? Esses são os trabalhos da reciclagem culinária, Betinha. Se inscreva aqui, dá o seu like, por gentileza. Tá? Vou ficar muito grata se você colaborar, se inscrever. Os que passam aqui, por gentileza, se inscreva aqui no meu canal. Tá? Eu vou ficar muito grata. Aqui, nos vídeos, tem muita coisa pra aprender. Tá? Olha os meus vídeos que vocês vão ver. Tem muita coisa. Se quer alguma coisa, deixa nos comentários. Porque eu faço a culinária também. Tá ok? Muito bem. Pra maior conservação dessa peça, nós vamos envernizar. Tá? Vamos passar o verniz. Verniz. Então, a gente vem aqui e faz isso, ó. Nós enverdizamos pra limpeza dessa peça, tá? Pra conservar mais essa tinta, pra não soltar. Você leva pra onde você quiser, pro quintal, a sua suculenta ou alguma coisa que você plantou, um hortelã. Então, você pode carregar pro sol, pra mais pra sombra, tá? Então, após ter feito esse trabalho da alcinha... Olha, gente. Tá vendo? Então, fica assim, tá? É isso aí. Agora, entra em processo só de secagem e a gente volta pra se despedir. Tá ok? Ó. Tá bom? Então... Gente, muito obrigada. Reciclagem culinária abertinha. Agradece. Tchau pra vocês e até a próxima. Tchau.